Os atores brasileiros José Loreto e Débora Nascimento, que são casados há três anos, estão separados deste sábado, de acordo com a assessoria do ator. Segundo o avanço à imprensa brasileira, a separação poderá ter sido causada por uma infidelidade do ator. Porém, o comunicado oficial diz que José Loreto nega traição e pede compreensão e respeito à privacidade de sua família neste momento. Nesta madrugada, José Loreto publicou no Instagram uma carta aberta à ex-mulher, onde reconhece erros, pede perdão e assume o desejo de reconquistar Débora. Errei sim, manchei o teu nome. Débora, você tem todas as razões para estar magoada comigo. Dei motivos, indícios, diria que até provas, que eu mesmo, se estivesse no seu lugar, diria que são inquestionáveis. Mas a vida real às vezes surpreende até as vidas de novela. A realidade é cruel, tem consequências e verdades que não agradam à audiência. Na realidade do meu momento, preciso-te dizer que não foi legal com você. Cruzei fronteiras emocionais que hoje me arrependo profundamente. Não quero dar nomes. Não posso fazê-lo ponto e também acredito que o reconhecimento de nossas falhas é um processo individual e intransferível. Sem contar que, apesar das evidências, eu te juro que nada aconteceu ponto. Sei que é difícil de acreditar, mas nem sempre a verdade é translúcida. Peço perdão a você e à nossa filha, antes de quaisquer outras pessoas, pois vocês foram as verdadeiras vítimas da minha hesitação. Peço desculpas a todas as pessoas que, de alguma maneira, foram envolvidas neste espetáculo público que eu causei. Peço desculpas ao público que sempre me prestigiou por desapontá-lo ponto. Peço desculpas a todas as mulheres que se sentiram ofendidas por essa situação. Peço desculpas a todos que, neste momento, me deem a oportunidade de reencontrar o silêncio necessário para que a gente possa voltar a se ouvir. Peço ao universo que me ajude a te reconquistar, meu amor. José e Débora conheceram-se nas gravações da novela Avenida Brasil, em 2012, e namoram desde então. Casaram-se em 2016 e são pais dela, 10 meses. A atriz não se manifestou sobre a separação, apenas publicou uma foto com a filha ao colo e escreveu, juntas sempre. Próximo. 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 Próximo Iiric dermatolino.